Santa Paula Frassinetti foi uma religiosa italiana conhecida por sua dedicação à educação. Nascida em Gênova em 1809, fundou a Congregação das Irmãs Doroteias, que se dedicava à instrução de meninas e jovens necessitadas. Sua visão era oferecer uma educação de qualidade, inclusive profissional, para capacitar as mulheres. As escolas fundadas por Santa Paula espalharam-se pela Itália e além, levando educação e valores cristãos a muitas crianças. Sua influência continua até hoje, com as Irmãs Doroteias seguindo seu legado de serviço aos necessitados. Canonizada em 1984, Santa Paula Frassinetti é venerada como exemplo de amor, dedicação e fé inabalável. Compartilhe este vídeo. Fique com Deus!